Eu gosto de estudar. Os espíritos têm nos passado algumas informações de antes da história dos faraós, daqueles remanescentes da Atlântida que migraram para aquela região norte da África por uma abertura que existe ali numa fenda no estreito de Gibraltar que passa por ali próximo das Ilhas Canárias. Existe um canal ali que ligava a Atlântida daquela região. Aqueles que foram lá para o norte da África eram aqui os sacerdotes, sacerdotes que acabaram preparando o local porque eles sabiam que iam ter que começar praticamente do zero tudo aquilo que eles teriam que reconstruir diante de uma nova geração. Mas como todo esse campo de sacerdote, a mente humana é implacável com as situações que cada um se encontra, aqueles povos que conseguiram seguir as orientações dos atlantes conseguiram se salvar daquele dilúvio diante de um grande tremor seguido de uma mudança no eixo da Terra. foi um pico na verticalização do eixo que provocou um afundamento não é bem afundamento, mas a elevação de alguns pontos e o deslocamento do mar de acordo com as condições geográficas que afetaram quase todo o planeta Terra, toda a configuração. Essa é a razão pela qual você encontra muita água salobra nos desertos, muita água salobra no Nordeste, Caribe, México, naquela região do Norte dos Estados Unidos, que toda aquela região estava submersa não há milhões de anos, como a ciência diz comprovar através dessa comparação com o carbono-14, que determina mais ou menos essas idades. Não são questões de milhões de anos, mas agora já há milhares de anos. Então essa geração sabia que tinha que recomeçar sem conseguir contar com os equipamentos que eles tinham à base de energias, energia elétrica, energia solar. Eles não conseguiam manter aqueles aparelhos, tanto que há vestígios naquelas regiões que envolvem a Etiópia, o Egito, a Líbia, Marrocos, principalmente, de muitos equipamentos que pareciam ser moderníssimos aos olhos de hoje, das escavações e como faziam com que as cavernas, os túneis, as situações de sobrevivência, inclusive alimentos que foram armazenados ali, que foram esquecidos durante milhares de anos, inclusive muito mel, principalmente porque eram os alimentos que não tinham data de validade. Do mesmo a coisa que hoje, os alimentos têm alta durabilidade pela sua manipulação genética, mas chega um tempo que eles perdem totalmente os seus nutrientes. por isso que eles não apodrecem, as pessoas parecem que enxergam os alimentos hoje que parecem estar bons, mas devido a essa mudança genética que fizeram neles, eles não têm valor proteico algum. as pessoas comem, mas ao mesmo tempo sentem um vazio e provocam um inchaço no corpo. Isso é o chamado de os transgênicos e hoje, infelizmente, a transgeníase tomou conta de quase todos os produtos alimentares, principalmente o de grande escala. Aqueles de pequena escala que as pessoas não dão muita importância, o que chamam biodinâmico, o que chamam naturais ou orgânicos, que ainda conservam dentro do seu íntimo, das sementes e todos os alimentos, os valores proteicos, de acordo com a idade e a durabilidade que esses alimentos possuem, para que dentro daquele estado de apodrecimento eles consigam gerar pelas sementes e os elementos que têm ali novas vidas. É como se eles estivessem entrando nesse processo de decomposição e a decomposição gira o que hoje chamamos de um fertilizante natural. E naquela região, há sinais de muitas árvores que foram transplantadas, árvores frutíferas, árvores que só existiam em muitas das regiões ali próximas, Caribe, México, Estados Unidos, Brasil. Toda essa região amazônica foram transportadas para lá porque era como eles conseguiriam sobreviver. Esse foi o plano que eles tiveram diante das orientações que eles tinham. Mas como eles eram muito boicotados pelas sociedades, as sociedades boicotavam esses sacerdotes porque eles não acreditavam que pudesse acontecer aquele dilúvio, aquela verticalização do eixo e que aquele continente com milhões e milhões de pessoas pudesse desaparecer. Como hoje, quando os sacerdotes falam de tsunami, falam de verticalização do eixo, e os milhões e milhões de pessoas acabam rindo da situação e debochando. E muita gente que poderia auxiliar para poder criar nesses pontos estratégicos dessas arcas de sobrevivência, hoje, como se pode dizer, não fazem. Não fazem. E aquilo que eles dão muita importância que é a quantidade de dinheiro que eles têm guardado nos bancos, não vai virar nem comida de peixe, porque vai desaparecer no fundo dos oceanos. Aliás, no fundo dos oceanos, dentro da dificuldade que a ciência encontra de fazer uma varredura, por mais que esses escâneres hoje, via satélites empregados, tenham uma resolução muito boa, mas existe ali uma camada, tanto de rocha quanto de lama, que foi ali transportada para lá, mais areia e outros sedimentos, que impede que aquilo faça-se uma leitura completa do que existia naquela região, porque há muitas formações de cidades. e como eles têm medo até de... nem mesmo esses submarinos conseguem enxergar aqueles abismos dos fundos dos oceanos, por causa, dentro dessa mudança da placa tectônica, houve um ajuste na configuração de encaixe dessas placas rochosas, que causaram a formação e onde levaram essas civilizações todas, com todo mundo lá dentro, e tudo o que havia em meios de transporte, em meios de energia, em meios de armamentos, armamentos bélicos, inclusive, foi tudo para o fundo do mar que, através dessa... da maresia, que causa os danos aos metais, sejam eles quais forem, certo? até mesmo ao plástico que ele... devido à ação da salinização e outros sedimentos. E o peso em si que a água exerce naquela profundidade está tudo ali escondido. Em breve, os espíritos nos revelam que uma hora desesperadora, os cientistas que já conseguiram enxergar alguma coisa, que conseguiram até mesmo falar aos seus pares sobre a existência dessas cidades, como eram vistas como cápsulas submarinas, não, eram cápsulas que se viviam na superfície, como hoje muitas cidades pensam em criar essas cápsulas de proteção em função da incidência de raios de raios solares extremamente nocivos à saúde, por quê? Não porque os raios solares são nocivos, e sim por causa da poluição que o ser humano provocou, totalmente tóxica, que foi destruindo a camada gasosa, cada uma em sua proporção, que consegue agir como filtro desses raios solares para que a vida aqui no planeta pudesse seguir em perfeita tranquilidade. Pesquisando lá também na região do sul da Espanha, sul de Portugal, sul da França, toda aquela região próxima a Israel, também há comprovações ali, naqueles, nos lagos, nos mares que estão ali, de muitos sedimentos e de muitas muitos resíduos vegetais que foram levados para lá porque eles construíram ali células de sobrevivência para aqueles que conseguiram ouvir as orientações dos sacerdotes naquele tempo. Isso tem alguns milhares de anos, não milhões como eles assim contam. É assim, é assim que eles nos mostram. Aí a gente fica aqui doidinho que a gente começa a enxergar o que eles estão descrevendo. É muito interessante. que a gente que a gente базa e a gente no importante. Tchau.